Salve galera que acompanha o canal TruqueForce, um flagrante impressionante foi feito na cidade de Ouro Preto do Oeste em Rondônia, uma motociclista estava parada no ponto cego de um caminhão, que arrancou e acabou atropelando, por sorte o caminhão parou e a motociclista conseguiu sair sem ferimentos graves. Canal TruqueForce, o canal dos caminhões. Canal Truque Force, 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 o canal dos caminhões.